Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é o Alpha Ele é o Omega Ele é a luz Que ao céu conduz Ele é Jesus Aleluia Aleluia A paz do Senhor Meus amados irmãos e irmãs Bom dia Pastora Jocanete, bom dia Bom dia, pastor Bom dia, povo de Deus Bom dia, família Pão da Vida Pai do Senhor Jesus Uma terça-feira abençoada Glória a Deus Que maravilhoso Foi ontem, né? Mas nós vamos aproveitar e parabenizar aqui o casal Ana Paula A Chavelinho A Chavelinho de Jesus E o Valderi Que mora em São Paulo Ela é missionária da Pão da Vida Já esteve aqui conosco Esse casal abençoado, né? Já estiveram duas vezes conosco Eles completaram ontem 24 anos de casados É verdade Deus abençoe todos os casais também que estão fazendo aniversário, né amor? Que Deus possa permanecer no meio deles, né? Se Deus está presente, tudo é vitória É verdade Deus abençoe grandemente Queridos amados do Senhor Hoje tem Fonte dos que Clamam Sim A partir das duas da tarde A pastora Jossa Nete E a missionária Adriana Karina No programa Fonte dos que Clamam, né? E nós vamos trazer uma mensagem com o título Poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza Porque é bíblico Está escrita em 2 Coríntios capítulo 12, né? E foi Jesus que disse isso E nós vamos agora iniciar essa mensagem Que vai falar ao seu coração No capítulo 12 de 2 Coríntios O apóstolo Paulo pediu a Jesus Para tirar um espinho da sua carne E ele diz bem claramente que pediu três vezes E a resposta de Jesus foi Paulo, a minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Então quando o crente está fraco É que ele está forte E nós queremos falar um pouco sobre isso Porque nós vivemos em um mundo Onde sentimos dificuldades Enfrentamos muitos obstáculos E sofremos quedas e derrotas Se queremos servir ao Senhor E tivermos que lidar com essas situações adversas Precisamos buscar o poder de Deus Ter poder é uma prioridade Para a maior parte das pessoas No mundo pessoas com poder muitas vezes Causam sofrimento a outras pessoas Mas quem tem o poder de Deus Deve abençoar os outros Assim como Jesus fez Quando esteve nesta terra O poder de Deus Traz para nós A atenção de Deus Para resolver os nossos problemas E ele se manifesta Através do Espírito Santo Jesus disse aos discípulos Ficar em Jerusalém Até que sejais revestidos do Espírito Santo O próprio Jesus Cristo Quando começou o seu ministério Ele foi batizado no Rio Jordão O Espírito Santo Desceu sobre ele Em forma corpórea de uma pomba E Deus clamou do céu Dizendo Este é meu filho amado Em quem muito tenho prazer E a Bíblia diz Que Jesus foi conduzido Pelo Espírito Santo ao deserto Esse poder tem como principal função Nos ajudar a testemunhar Sobre Jesus Cristo O poder de Deus em nossas vidas Também a nos capacitar Para viver uma vida abundante Se você precisa Buscar o poder de Deus Peça mais do Espírito Santo Peça a Deus Senhor Derrama sobre a minha vida Do teu Santo Espírito Teu Santo e Maravilhoso poder Veja o que está escrito Em Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Versículo 8 Mas receberão poder Quando o Espírito Santo Descer sobre vocês E serão minhas testemunhas Em Jerusalém Em toda a Judéia e Samaria E até os confins Da terra Oh glória a Deus Que palavra abençoada Louvado seja o nome do Senhor Jesus Olha só aqui Efésios capítulo 3 Versículo 16 Oro Oro para que Com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça No íntimo Do seu ser Com poder Por meio do seu Espírito Está vendo? O poder de Deus Vem através do Espírito Santo Aleluia E o bom É sabermos que o Espírito Santo Está dentro de nós Mas como aperfeiçoar esse poder De Deus em nossas vidas? Buscando uma vida de santidade Buscando viver na presença de Deus Buscando agradar a Deus Olhe sempre aqui Em Salmo 105 Versículo 4 Recorra ao Senhor E ao seu poder Busquem sempre A sua presença Buscar a presença de Deus Aleluia A palavra de Deus diz Que onde estiver o seu tesouro Aí também estará o seu coração Nosso tesouro tem que estar nos céus Veja Lucas capítulo 11 Versículos 9 e 10 Por isso digo Peçam e serão dado Busquem e encontrarão Batam e a porta será aberta Pois todo o que pede Recebe E o que busca Encontra E aquele que bate A porta será aberta Aqui Jesus estava dizendo assim Que a nossa busca Ela tem que ser Constante e intensa Verdade Se você buscar Você vai encontrar Você vai encontrar O poder de Deus Na sua vida Se você pedir A porta será aberta Para que você receba Sua benção Nós não podemos ser crentes Que desistem das coisas Tão facilmente Diante dos obstáculos da vida Né? Você veja bem O que diz aqui Em 2 Timóteo Capítulo 1 Versículo 7 Pois Deus não nos deu Espírito de covardia Mas de poder De amor E de equilíbrio Olha só Deus não nos deu Espírito de covardia Mas um espírito de poder De amor E de equilíbrio A palavra está dizendo Que Deus nos deu Um espírito Que nos traz coragem E essa coragem É exatamente Para sermos fortes Para enfrentarmos As lutas da vida Sem medo Sem medo De enfrentar as lutas E com a certeza De que Deus vai estar Diante de nós Nos abençoando Nos guardando Nos protegendo Não é? Em Jeremias capítulo 23 Versículo 29 Veja o que Deus diz Não é a minha palavra Como fogo Pergunta ao Senhor E como martelo Que despedaça a rocha Olha Deus dizendo Não é a minha palavra Poderosa Como fogo Que destrói o pecado Como martelo Que despedaça a rocha Ele está dizendo Se você pregar a minha palavra Aqueles que não são convertidos Serão convertidos Eu não disse Que tiraria o coração De pedra E daria um coração De carne Isso aqui é para Fortalecer os irmãos E as irmãs Que estão nos ouvindo Que oram Pelos seus entes queridos E que às vezes Perde a esperança Não perca Nem a esperança Nem a fé Porque é através Da esperança E da fé Que você será beneficiado Que você receberá De Deus Perseverar Ter paciência É esperar em Deus Num Deus que faz Colossenses capítulo 1 Versículo 11 Sendo fortalecido Com todo o poder De acordo com a força Da sua glória Para que tenham toda A perseverança E paciência Com alegria Perseverança E paciência Com alegria Por que essa alegria Porque essa alegria É a certeza Da presença De Deus Em nossas vidas E das suas Santas providências Olha o que diz Isaías 40 Versículos 29 30 e 31 Ele fortalece Ele fortalece o cansado E dá grande vigor Ao que está Sem força Aleluia Até os jovens Se cansam E ficam exaustos E os moços Tropeçam e caem Mas aquele Que espera no Senhor Renova as suas forças Voam como águia Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Oh glória a Deus Deus é o que dá Forças ao cansado Ele é que dá Força Aquele que precisa Vencer Aleluia Quando o Espírito Santo Está em nós Nós somos Fortalecidos Para vencer Os obstáculos Da vida Amém Amém Olha só o que diz aqui Em 1ª Crônicas 16, 11 Olhe para o Senhor E para a sua força Busque sempre A sua face Aleluia Olhe para o Senhor E para a sua força Aleluia Busque sempre A sua face Eita glória Glória a Deus Nós vamos agora Fazer uma oração Porque nós sabemos Que o poder de Deus Ele se aperfeiçoa Na nossa fraqueza E isso nos traz Um consolo Pastora Quando estamos fracos É que estamos fortes Somos fortes É uma palavra Uma palavra de Deus Para a nossa vida E é uma palavra Imutável Deus é fiel Para cumprir Tudo o que ele deixou escrito É verdade Então o Senhor Cumprirá o que ele está dizendo Quando você se sentir fraco É que o meu poder Se aperfeiçoará em você Por que será que Deus Disse isso? É porque às vezes Nós nos achamos Fortes Na hora do orgulho Na hora da soberba Na hora de dizer Que não perdoa Na hora de querer Impor situações E não é assim O crente Ele é forte Quando ele tem Um coração Quebrantado e contrito Como está no Salmo 51 Versículo 18 Que diz Que Deus Ama O quebrantado E o contrito De coração Aleluia Versículos 16 e 17 Fala muito sobre isso No Salmo 51 Então o que é que eu entendo Com isso? Eu entendo que Quando eu Deixo Deus agir O poder dele Será manifesto Porque Deus vai agir Com poder E com o seu poder Ele fará tudo Para abençoar A minha E a sua vida E qual é O caminho Que eu devo seguir O caminho Da palavra O caminho Da Bíblia O caminho Que Deus Deixou escrito Amém Meus amados Vamos orar agora Para que o Senhor Faça maravilhas Em nossas vidas Nós vamos Nesta oração Vamos dizer Para Deus Senhor Nosso Deus E nosso Pai Sim Somos tão pequeninos Deus Mas temos o Senhor Como nosso Deus Como nosso Pai Como nosso melhor amigo Senhor Nós podemos sentir O poder do teu Santo Espírito Em nossas vidas A partir da transformação Que o Senhor fez Na vida de cada um de nós Através do Espírito Santo Essa transformação Deus Que aos olhos de muitos Era impossível Essa transformação Que muitos diziam Não vai acontecer Não vai mudar Não vai mudar Porque é bruto É ignorante Mas o Senhor Entrou em nossos corações E mudou completamente Os nossos conceitos Nos divide Os nossos pensamentos E nos deu Meu Pai O entendimento Da tua santa palavra Sabedoria Da tua santa palavra Para que compreendêssemos O real sentido Da palavra O meu poder Se aperfeiçoa Na tua fraqueza Pai Nós queremos agradecer Agradecer Porque a tua palavra Deus É que traz esperança Para cada um de nós Senhor É na tua palavra Senhor É na Bíblia sagrada Que nós nos apoiamos E vivemos A alegria De sermos Seus servos Seus filhos E fazermos Aquilo que agrada O teu coração E nós queremos Pedir a tua bênção A cura O derramar Do teu santo espírito Sobre a vida De cada um dos irmãos Deus Eu sei Meu Pai Da tua bondade Que é infinita Do teu amor Que é sem igual Por isso Por isso nós queremos Pedir Deus Que o Senhor Estenda a sua mão Santa Sobre a vida De cada um E abençoe De uma forma Tremendo e poderosa A vida dos irmãos E das irmãs Que estão aqui Conosco Sabe Deus Eu sei que muitas Pessoas esperam Essa oração Da manhã Para receber Uma palavra Dizendo Deus Fala comigo E essa palavra Está dizendo Você está se sentindo Fraco Pois então Receba o poder Que vem das mãos De Deus Receba o poder Que vem das mãos Daquele que tudo pode Descansa nos braços De Deus Descansa Debaixo Da potentosa Mão do Senhor Esse é o princípio Da sabedoria Humilhai-vos Debaixo Da potentosa Mão de Deus Pai Santo Deus querido Abençoa Todos que estão Nos escutando Abençoa Deus Os nossos Dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos E filhas Que tem compromissos E votos Com a casa Do Pai Senhor Aqueles que pedem Oportunidade Para ajudar Tua obra Estende A Tua mão Sobre o pai De família Mãe de família Sobre os filhos E abre as portas De emprego Meu Deus Para que a família Possa Senhor Ganhar o sustento E ser feliz Na Tua presença Porque tudo Pai É para a glória Do Teu santo nome É para isso Que nós estamos Aqui clamando E pedindo Deus A Tua mão Potentosa Sobre a vida De todos Abençoando Em todas As áreas Da vida Obrigado Senhor Muito obrigado Que o Teu nome Santo e poderoso Seja Senhor Sempre louvado Pai O Senhor É digno De toda honra Toda glória Todo louvor E nós agradecemos Meu Deus Por tudo Que o Senhor Tem feito Hoje e sempre Amém Jesus Glória a Deus Glória Glória ao nome Do Senhor Deus abençoe Não esqueça Duas horas da tarde Hoje Depois do porcinho De Jacó Vai ter o Fonte Dos que Clamam Com a pastora Jocelyn A missionária Adriana Carina Daqui a pouco Daqui a pouco Pastor Gabriel Batley Com o Bom Dia Jesus E logo depois O Cotular Deus abençoe A sua vida Poderosamente No nome de Jesus Continuando Que você Compartilhando Você está fazendo Oi de Jesus Eu quero pedir Em nome de Jesus Que você Compartilhe Essa oração Da manhã Pelo menos Com 10 pessoas Para ajudar As mensagens E a palavra De Deus A alcançar Muito mais vidas Deus abençoe Muito obrigado Um beijo No coração De todos Bom dia Bom dia